Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorrando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Fora alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Eu escolhi você pra ser minha mulher Sou tal que é a nossa relação Pelo amor de Deus, se for em segurança, tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém, meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém, meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Porque tudo que o homem precisa eu tenho em casa Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que eu posso Cada detalhe vai soar Fui desatento, meu amor Fui desatento, meu amor Quem amar tem que reparar Ver você ouvindo Isso é preciso eu dar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Pedal, amor, se lembra em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem nunca te vira assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos anos deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você já tinha dado sinais Que eu não vi Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso continuar Hoje aprendi com o que passou Cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ter em você o que andou Isso é preciso lembrar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Te excretamente bate o pé Meje os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ele só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos não deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando o sinal Eu não vi Não, não, não